Oi, eu sou a May Mortari e hoje eu vim recomendar livros que talvez vocês ainda não conheçam pra quem é fã desses três livros clássicos. Faz tempo que eu tô com esse vídeo pra gravar e finalmente eu me organizei o suficiente pra gravá-lo. Então hoje eu tô fazendo pra vocês o vídeo, se você gosta desse livro, leia esse outro. E eu vou começar recomendando um livro pra vocês que, assim como eu, são muito fãs de Peter Pan. É essa história clássica do Jay and Barry que conta a história de um garoto que mora na Terra do Nunca e que meio que sequestra crianças do nosso mundo e leva pra Terra do Nunca. Um mundo onde eles vão esquecer sobre a própria família e vão viver jovens pra sempre. Esse livro é um dos meus favoritos da vida toda e eu fiquei muito feliz quando encontrei um livro que era a recomendação perfeita pra todos os fãs de Peter Pan. E esse livro é Tiger Lily, da Jody Lynn Anderson. Ele conta a história do primeiro amor do Peter Pan, o romance que o Peter Pan teve, com a Tiger Lily, uma nativa da Terra do Nunca. E esse romance aconteceu antes de ele vir a conhecer a Wendy Darling, que é uma das personagens principais da história original do Peter Pan. É como se fosse um prequel criado pela Jody Lynn Anderson pro Peter Pan, com foco na Tiger Lily, essa personagem super especial, que é uma menina com um coração e uma personalidade muito fechados, mas que acaba conhecendo o Peter Pan, se envolvendo com ele, tendo com ele o primeiro de seus amores. Um amor bem juvenil, um amor bem ligado à nostalgia de primeiros amores. E além disso, eles têm outros enfrentamentos pra lidar aqui nessa história, que é uma história incrivelmente emocional, incrivelmente introspectiva, e que se tornou a minha melhor leitura de 2020 até agora, não canso de dizer isso. Tanto Tiger Lily quanto o Peter Pan foram resenhados aqui pro canal já, e se você quiser saber um pouquinho mais sobre esses livros, eu vou deixar o link das resenhas aqui embaixo. Mas se você é fã de Peter Pan, confia em mim, você vai gostar bastante de Tiger Lily. A minha segunda recomendação de hoje é pra quem é fã de Admirável Mundo Novo, do Adolf Huxley, que é um livro de distopia clássico, que muita gente teve que ler provavelmente na faculdade, na escola, ou até na vida mesmo, porque quis ler esse livro. E ele é um clássico da distopia, que trata de controle genético, controle comportamental, o controle do governo mesmo, perante a população de diferentes formas. Ele tem intoxicação coletiva, as pessoas são modificadas geneticamente, e depois do nascimento também, o comportamento delas é meio que adestrado pra função que elas têm que cumprir dentro da vida. É um livro que me deixou bastante incomodada, porque ele trata de um controle muito absurdo em cima da população, um controle que nos molda pra ser o que a gente precisa ser e não o que a gente é. E é um livro bastante incômodo de distopia, que se você ainda não leu, leia, porque é uma leitura bastante válida e que nos abre caminho pra várias outras leituras, porque é uma das distopias mais clássicas que a gente tem. E pros fãs de Adolf Huxley e de Admirável Mundo Novo, eu trouxe hoje Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello, um autor nacional, que trouxe pra gente essa distopia em que o Brasil é governado por um doido religioso que transforma a gente, a nossa sociedade, de uma forma bem negativa e ele coloca nas ruas um controle muito mais forte da polícia, ele coloca como crime várias coisas as pessoas que são parte de minorias, tem medo de andar na rua, porque elas sofrem muita agressão da população e também da polícia desse escolhido, que é o presidente novo que a gente tem aqui. E ele é uma distopia que tem muito a ver com o nosso mundo de hoje, uma distopia que, por mim, tem tudo pra se tornar um livro muito importante pras próximas gerações, porque ele conta bastante dos medos que a gente sente atualmente e que podem se concretizar em um futuro muito próximo. E tem muito a ver também com essa ausência de sentimento, que é muito característica da distopia, esse controle frio da população, que é presente tanto em Admirável Mundo Novo, quanto em Ninguém Nesse Herói e na obra de George Orwell, enfim, está presente em vários livros de distopia. Eu acho que esse livro é muito interessante se você quiser ter uma visão um pouco mais atual do que seria uma distopia pros próximos anos, o que é o tipo de medo que a gente tem atualmente que pode se concretizar. Enfim, um livro muito atual, que tem muito a ver com nossa vida como brasileiros e com os medos que a gente tem, e que eu recomendo pra você que é brasileiro e que já gostava do livro da Lewis Huxley e que com certeza vai gostar bastante de ter uma perspectiva brasileira em cima de uma distopia. E por último, eu quero recomendar uma leitura pra vocês que são fãs de Carrie a Estranha, do Stephen King. Esse aqui foi o primeiro livro escrito pelo Stephen King, coincidentemente o primeiro livro que eu li dele. Ele conta a história da Carrie, que é uma garota que sofreu muitos abusos dentro de casa. A mãe dela era incrivelmente agressiva, controladora, e fez a vida da Carrie ser um inferno. E também na escola, ela sofria muito com bullying e agressões e várias outras questões que ela teve. E no fim das contas, ela acaba resolvendo se vingar das pessoas que fizeram mal pra ela, de uma forma que faz ela parecer um monstro, mas que na verdade eu consigo entender muito bem o que a Carrie tentava fazer aqui. Eu não vejo ela como um monstro de forma alguma, nem como vila da história, nem... Enfim, ela é apenas uma garota que sofreu muito e que encontrou uma forma, talvez, muito pesada de se vingar. E esse livro, ele ainda é muito atual. E eu tenho um livro que eu recomendo muito pra você, que é fã de Carrie a Estranha, porque eu acho que a Carrie teria muito a ver com a protagonista desse outro livro. E o livro é Ana Vestida de Sangue, um livro que eu ando recomendando bastante pra vocês aqui esse ano. Ele conta a história do Cass Lowood, que é um caçador de fantasmas, e que agora precisa enfrentar um fantasma diferente, que é o fantasma da Ana, que é essa garota que foi morta há vários e vários anos, e que continua na casa onde ela morou, e continua matando pessoas que invalem o lugar onde ela morreu. A Ana, assim como a Carrie, ela sofreu muitos abusos domésticos, e ela acabou morrendo, ela não teve a oportunidade de se vingar, ou então de se colocar contra as coisas que ela passou, mas ela faz isso depois de morta, ela mata muita gente, ela é um fantasma muito doidão, e é uma personagem maravilhosa. E eu acho que ela e a Carrie têm vários pontos em comum, então se você gosta de Carrie a Estranha, eu acredito que você vai gostar bastante da Ana Corlove, e do Cass Lowood, e das coisas que eles precisam enfrentar em Ana Vestida de Sangue, que é uma duologia escrita pela Candor Blake. O Ana Vestida de Sangue I é muito, muito melhor, pelo menos na minha opinião, em comparação ao segundo, que é a Garota dos Pesadelos, mas como um todo, essa duologia foi uma leitura muito, muito legal pra mim desse ano, e que eu acho que se você é fã de Carrie, se você é fã de terror, mais nesse sentido de relacionar com bullying, relacionar com abusos psicológicos, eu acho que vocês vão gostar bastante desse livro, apesar dele ter uma abordagem bem mais jovem. Era isso, se você gostou das minhas recomendações de leitura, não esquece de deixar o seu like pra me ajudar a divulgar esse vídeo, conta pra mim qual desses três livros te deixou mais interessado. E grande parte deles já foi resenhado pro canal, todas as resenhas que eu já tiver feito, eu vou deixar aqui embaixo pra que vocês possam ver. Se você for novo aqui, não esquece de se inscrever e de ativar o sininho, eu vejo vocês no próximo vídeo, um beijo e tchau, tchau! Tchau, tchau!